Quero você por inteiro, só pra mim Vem meu amor, vem ligeiro, vem seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu, o seu amor Vai ser marcação cerrada Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu bem Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser seu violão, você detilhando Me deixa alocar Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro enterradeiro, amor Eu ando com seus pés Me deram a mão Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro De que eu vou pegar o seu bem Quero você pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua pernas em minhas pernas Quero sua pernas em minhas pernas Ser seu violão, você detilhando Me deixa alocar Louca, louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca É pra gostoso viver, sou louca por você Louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca